Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui com o Mano Trudos, falei Trudos Daí galera, beleza? Agora a nova hora que eu fiz lá, como é que é o nome dela? Baseball Base lá Uma base no campo de futebol, de beisebol, nossa, confundi tudo Vamos lá então ver como é que ela ficou Essa foi a base que eu fiz, tá? Eu não peguei de ninguém feita, só peguei os objetos novos Não fui eu que fiz os objetos, só peguei os objetos e coloquei aqui no lugar, montei tudo direitinho e tal Vamos subir aqui bem de boa Tá pra recarregar no R aqui, então eu não consegui mudar a tecla porque eu já mudei um monte de vezes Daí tá fogo, vou ter que correr e recarregar ao mesmo tempo Vamos camperar aqui Vamos cuidar aqui Coloquei aqui essas areia pra ninguém poder entrar pelos túneis ali Lembrando aqui que eu tô em modo player Porque teve uns players aí que reclamaram que eu matava em modo admin, ó Não mato em modo admin Ah, eu também não faço isso Eu só entro em modo admin quando eu vou testar alguma coisa E daí pra ninguém conseguir me matar Eu também, ó, aqui tem outro lugar Que eu fiz Bala, que bala Só que aqui dentro não tem nenhum respawn, tá galera? Só é um... Só vai ser um bagulho aqui da história do servidor quando fizer aquele vídeo lá Um refúgio É, um refúgio Que o nome da... Que tem um livrozinho em cima da mesa pra... Pra falar o nome da lista das pessoas aí que estavam no lugar, ó Não sei se o Trudis viu Não vi A hora que... Chega aí Trudis Ah, mano Ah, que bala Parece que tá tudo vazio aqui, vamos ver ali E aí os zumbis atacaram? Eu vou ver Ó lá um Dodô Vou ver o que eu vou fazer ainda Aonde? 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 Dois Ah, foi o Sniper Que merda Ah, dei um tiro aqui ou não pegou? Não pulou ninguém? Não Acho que não Queria matar no ar já Eu matei um player aqui antes de gravar Sniper mata o passarinho Bora, aqui embaixo Que bala O que é? Dá pra camperar aqui também Sim, sim Todo esse lugar aqui fui eu que fiz, tá, pessoal? Aqui eu coloquei spawns de militar também Muitos spawns militares aqui É um dos mapas onde mais tem spawn militar Do server aqui Faça limpa aí que eu dou a cobertura Não vou nem limpar os lugares aqui Porque, né Vamos deixar pros players aqui Mas tem bastante item ainda Eu ouvi um cara dizendo antes Que ele tinha limpado tudo já sozinho O problema aqui é que tu não tem muita visão Aí é difícil de Dar cobertura pros outros Ah é, mas se tu tá em cima ali Do bagulho de beisebol Ali, ó Do estádio Tu tem bastante visão até Ou seja, é muito fácil de ficar vivo aqui Sim É que eu coloquei, ó Esse heliporto aqui Porque a gente vai colocar um helicóptero novo no servidor Que vai dar pra te carregar Atrás do helicóptero Motos E bikes também Então Logo, logo vai estar o helicóptero aí Ah não, é tu É, eu lá, tá louco, cara Olha esse radar aí Com esse GPS Eu queria me matar agora Eu tô com um pouco de lag Ah Aqui tem um player que eu matei aquela hora Vamos ver aqui ele tem Uou, o cara tinha CZ, meu Granada, meu Deus Passa pra cá Vamos ver o que mais que ele tinha que preste aqui Magic kit também Magic kit tem dois ainda Penis killer aqui também tem Vai, mano, tô conseguindo matar o zumbi Ai, me ajuda Tá bem então Ai, meu Deus Ó, o zumbi Tocou de dois tiros, meu Eu também tô certo Meu Deus, eu vou morrer pro zumbi Não vai, não Valeu Fá quatro mil de vida Nossa, quando ele morreu Morreu pro zumbi, cara Como assim? O zumbi tá... É porque eu tô lagarto E o meu mouse aqui não tá ajudando muito também E essa merda de ficar carregando toda hora que eu corro Porque eu corro pelo R Não sei se o pessoal sabe Daí como eu tô setado aqui pra recarregar no R também agora Porque eu não tô conseguindo mudar Tá fogo logo ali Vou acabar morrendo assim Trudas Acho que o Trudas caiu da concha Tô aqui, tô aqui Ah, não, tá aí Pois é, meu A área aqui tá abandonada Não tem ninguém Tem ninguém aqui Eu vou ficar dentro de uma tendazinha aqui só de camping Tudo muito quieto aqui, tudo muito quieto Cheio de zumbi morto aqui dentro Não tem ninguém aqui dentro de uma tendazinha aqui dentro de uma tendazinha aqui Aham, daqui a pouco aparece um noob aí e a gente mata Tô matando zumbis aqui só Vai ficar com essa skin aí? De standard? Acho que eu vou Não tem mais outra Me pôr, eu acho Ou tem uma civil aí, sei lá Não Só tinha essa Deixa eu ver o que Ah, aqui, achei uma civil aí Bem que eu falei, achei Pô, essa daqui que é tri Acho muito ter essa skin de civil Pá, M9SD Taser? A solinha apelona A Taser? Do cérebro Aham Eu vi que tem um pessoal aí que tá reclamando Falando pra gente tirar esse mod da Desert Mas essa Desert tá muito tri, velho Por que vocês querem que a gente tire, não entendo? É, M4 também é bala M4 tá tri também Talvez com o tempo a gente mude aí Coloque mais essas modsinhas mais bonitinhas aí e tal É, só eu aí, se eu tô te vendo Mas ficou tri na área Ficou tri, essa tenda dupla aqui, bala também É, mesma tenda, só juntei elas Sim, sim Parece que nem aqueles filmes, tá ligado? Tem fixame, blá 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 Levas aquelas baita tendo ajuda Ficou ziguezague nos zumbis Nossa, tô muito cego Não fica aí, meu, exposto Foda-se, não vai vir ninguém aqui, olha Tem 500 bases militar Muito improvável que alguém venha aqui É, agora o pessoal não pode reclamar que não tem itens no servidor É, porque batei em itens pra caralho agora Praticamente todas as bases que o Prats faz Eu tô botando respawn militar, então É, tu que tá botando É, tu não sou eu que tô criando ele, tá brincando É tu sim que tá botando Tudo é Isso aí que tô botando, meu Tu cria um lixinho lá Eu cria um lixinho e tu põe ele Substitua o lixo pelo item Pelo item Tentando subir aqui em cima, não valeu pra fazer assim Sobe pela placa azul ali É, tem que ser Nossa, velho Meu Deus do céu Que bagulho bugado Não tô querendo subir Tá recarregando toda hora essa buceta aqui Que raiva Para de recargar Putz Isso, atira em mim Não, eu clico no tab, ele atira Aham Pois é, vou ficar aqui no cantinho também Nessa guaritinha Então tem um medkit aí? Tem, tem, pode vir Tem? Tem Entra ali, entra ali, entra ali Quatro caras de vida Se vier alguém eu morro Pega ele, pega ele Quase que o zumbi te matou, cara Não acredito Quase morreu pro zumbi Olha, olha Vou mostrar agora a tática Pra matar noob Tá? Pessoal Ó a tática pra matar noob Ah, botou uma tenda ali Não acredito Não é uma tenda fruta, pessoal É uma tenda normal Só pros caras pegarem Meu Deus do céu É uma tenda que ficar pego aqui Essa é a tática pra matar noob Agora é só esperar Eu vou ficar em outro lugar aqui Não quero ficar junto contigo Senão Senão vai dar bret Se alguém achar tudo Já me achar também Pois é, cara Não tem ninguém aqui Meu Deus do céu Quarenta e dois players Não vem ninguém aqui nessa área Acho que nessa base aqui Quando Quando for Entrar aqui dentro É bom vir com granada Porque tu joga granada aqui dentro Mata um monte de gente Mata um monte de camper Aham Pois eu vi que esse dodô Passar aquela hora Em volta da base É que nenhum veio pra cá Esses filhos das mães Acho que eles nem viram a gente É, eu acho também Ah, mas ficou bem trisinha Essa base que eu fiz Eu achei Demorei duas horas Pra fazer essa merda aqui Só que fiz tudo pareio também Não tem nenhum objeto voando Tudo direitinho Nos conformes E deu uma Deu uma Deu uma Uma lagada O que que tu fez? Eu tava arrumando Eu arrumei aquele Aquele pontinho Que tava no rio ali Ah, tá, beleza E botei lá na nova ilha Beleza Vamos ver então se carregou Aham Deu certinho Tá ali na nova ilha agora Pessoal No canto Inferior esquerdo Não, superior esquerdo da tela Em Sanfiero Tá indicando ali Nova ilha Feito pelo Cobain Que também foi adicionado Um server A gente adicionou também E vai ter que nadar bastante É, vai ter que nadar bastante Ou vai ter que ter um barco Ou um avião Vai ter que ir com aquele Hitpack Porque senão Se não morre Morre com frio Até chegar lá Tem bastante spawns lá também Ó, o cara tinha uma granada Eu que matei aquela hora Vou equipar M4 Quer dizer Ah Sniper aqui Ah, foi banido Fui, que caso Por fim Tudo esquicado por fim É, tá Tô baixando o jogo ali Ah, tô baixando Killing Floor, né Aí vai um spoiler pro pessoal Então no próximo vídeo No canal Killing Floor Eu e Trudes Matando Os animais lá Infectados Vou ajudar o Prats A conseguir Terminar o Virar o jogo Não sei como é que funciona Mas vamos Não, tu não vira Não se vira aquele jogo É, não sei como é que funciona Vamos tentar jogar o Itunes No modo hard Limpar todas as waves Sei lá como é que é isso É, wave É, wave Pois é, pessoal Vamos parar de gravar por aqui Ó, matendo a mocada aqui Mocada Matendo aqui Ah, não tem nada Não tem nada Droga Ai, que foda Ah, já ia Já ia deletar atendendo o cara Só pra deixar ele um pouco Não bolado Brincando Nem fazer isso não Mas agora eu já É mais bala É mais bala Pegar tudo Eu fiz coisa pior agora Agora eu mostrei pra onde é que tava a tena dele Então Não é, coitado do cara Ah, verdade E se o cara não assiste teu vídeo Ainda pior ainda pra ele Aham Então é isso aí, galera Valeu, então Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de deixar o joinha aí Pra aproveitar o vídeo também Se inscrever no canal O link do servidor aqui Depois de tudo vai estar na descrição do vídeo Ih, tem uma Sanchez ali fora É tu que tá em cima do telhado Aham, sei, sei Ah, que susto Tem uma Sanchez ali fora Neguinho entrou, então Eu acho Alguém pode ter entrado Tá, uma das tendas ali, ó Tô vendo Espotei, espotei Na última tenda da direita ali Ali, ó Tô mirando pra ela, tá vendo Eu não tô vendo Eu só tenho a visão da tenda da esquerda Ah, tinha que aparecer alguém Obrigado, Deus Não Merda, o que é aqui fora? Como assim? Ai, meu Deus Porra Peraí que eu vou voltar pra ele dentro Tá com medo Essa merda não pode ficar Não, Trudus não tem medo Trudus vai lá matar Trudus, cacete O cara falou na terceira pessoa ali Trudus vai Peraí Ele tá na tenda dupla aquela, né? Não, na Tem só uma aqui, ó Na frente, eu tô nela aqui, ó Essa aqui? Aham Saiu dali, ó Matou Oh, como? Como que eu não matei? Ele morreu Que isso? Representa aí, Pris Ah, meu Meu Deus, cara Tu morreu, cara Cara, eu dei muito tiro nele, velho Ele já tava até sangrando Ah, eu vou ter que fazer um vídeo agora Matando 10 negros agora Matei, matei CZ Extreme, o nick dele? Aham Ih, mas tinha um cara aqui deitado Ele relogou Tinha um cara deitado aqui na frente do teu corpo Pegando outras coisas Ele relogou Desgraçado É o Patriarca do Stefano, então, eu acho Aham Que filho da mãe O que que ele tinha? Muito item, muito item Extreme Ah, pelo menos acabou o vídeo com um pouco de ação Ah, pelo menos isso Então é isso aí, pessoal Valeu, então, pra quem assistiu até o final Vamos ver se vai Não sei se a gente fica esperando esse cara logar Nem vamos esperar nada Senão vai ficar muito longo o vídeo Ah, eu tô muito longe agora Então é isso aí, galera Valeu Um abraço Até mais Essa aqui é a skin dos bandidos Aqui, do bandido Uma das skins de bandido que tem no servidor Valeu, então Até mais Um grande abraço E fui Não é que foi alguma coisa aí, Trudez, antes Eu acabei te cortando É, ainda bem Eu já tava estranhando já Acabei te cortando Foi mal Falou aí, gurizada Abraço Falou aí, abraço Fomos Fomos